Galerinha, saiu a nova atualização de PK-XD, galera, a atualização antes do Natal Então compartilha esse vídeo pra todo mundo correr lá e atualizar o seu PK-XD, galera Porque hoje eu vou abrir live nessa nova atualização Vamos ver o que atualizou nesse vídeo aqui, então não pula ele Já conta com o seu like, com a sua inscrição se você não é inscrito aqui no canal Ativa o sininho pra você ser notificado da minha live, galera E, editor, solta a vinheta! Bom, galera, já estamos aqui no novo layout, né, quer dizer, novo não, né No mesmo layout, né, a princípio foi uma atualização aí que teve, tá Vocês viram que atualizou aqui no launcher do meu computador Então corre lá na sua Play Store depois que o vídeo acabar Ou na sua App Store pra ver se tem nova atualização lá pra vocês já disponível Vamos clicar aqui pra jogar e vamos ver o que atualizou Tomara que venha novos pacotes ou até mesmo novos minigames, galera Já vai chegar em minha casa foguete, ó Porque, galera, esse vídeo aqui tá muito rechado com informação, então vamos ver Ó, tem destaque na área da comunidade, hein, galera Vamos ver se tem algum eterno aqui, galera Ih, não tem nenhum eterno Não tem nenhum eterno, galera Mas é isso aí, galera Hoje eu também vou abrir aqui meu pet aqui, ó Tomara que venha um pet capivara, galera Então eu preciso de mais dos comentários de vocês Assim, ó, comenta aqui Opa, veio pet novo aqui Olha só isso aqui, galera Opa, tem coisinha nova aqui Ó, comenta aqui assim, ó P-K-X-D Dá uma capivara pro Poodoo Galera, comenta assim Que eu vou te dar um coraçãozinho Que eu vou comentar o seu comentário Mas vamos ver aqui antes Se veio uma capivara pro Poodoo Antes de mostrar essa nova atualização, né Vamos ver aqui Ah, um búfalo, galera Eu gosto do búfalo, ele é muito bonitinho Mas, galera, eu já tenho um búfalo e eu não quero um búfalo novo, né Então eu vou vender aqui esse pet Vamos vir aqui se despedir do petzinho Porque, galera, eu gosto do búfalo, ele é bonitinho Mas eu já tô com quase todos os pets Então eu já não tenho mais lugar pra um pet capivara Então eu tenho que tá excluindo toda hora, tá Vamos aqui no... No... No pet shop, galera E vamos ver se atualizou alguma coisa nova aqui, né Vamos ver se... Ups, eu quero o admin aqui Vamos comprar aqui outro pet spot, galera Porque eu quero o pet capivara Então comenta aqui embaixo PKXD dá um pet capivara pro Poodoo Vamos ver o que atualizou, galera Vamos ver se tem área aqui, né Tá aqui, ó Aqui eu vou receber duas outras moedinhas, galera Porque eu não atualizei da outra vez, tá Mas, quer dizer, que eu não recebi da outra vez, né Vamos ver se tem algo aqui, ó Semana dos pets, ó Vamos ver a semana dos vídeos sobre o seu melhor Novos pets Galera, será que atualizou? Alguma coisinha, galera Vamos... Ó, aqui a princípio não mudou nada, tá Aqui não teve nada diferente Eu vou trazer... Não, não Deixa eu ver Eu vou trazer aqui o meu pet patomago Leão Porque ele já tá quase nível 5, galera Ele tá nível 4, tá Então vamos aqui Ó, comenta o nome aqui pro meu leãozinho aqui também, tá Vamos ver aqui, ó Ele já tá tomando a aguinha dele aqui Vamos esperar Acho que já posso ir pra lá Já posso ir pra lá, né Vamos pra lá, galera Vamos ver lá dentro do robozão Porque tinha um mapa da Gosper Guild Que levava direto pra dentro do robozão Vamos ver se veio minigames novos Ou se desbloqueou Alguma coisa lá dentro Aqui, ó Aqui não veio nenhuma caixa nova Aqui... Opa, tem uma bruxinha aqui A bruxinha ainda tá aqui Olá, como é que está a sorte hoje? Já não Já abri todos Já desbloqueei todos Muito obrigado, tá Vamos vir aqui Vamos ver dentro do robozão, galera Vamos ver se atualizou alguma coisa aqui Vamos ver se foi uma atualização Ih, o Game Games aqui não veio A porta aqui ainda tá fechada Vamos ver Aqui o XDUtubers ainda tá o mesmo Ih, galera Não... Ó Não tenho certeza, tá Mas pelo que parece Não atualizou nada, tá Mas eu vou mostrar aqui um e-mail pra vocês O último e-mail que eu recebi, tá Então vamos lá pra... Ah, eu vou mostrar aqui Eu vou pro meu e-mail, galera Então olha aqui esse e-mail aqui Que legal Esse e-mail aqui, ó TEDUNUNCAMAS Use a hashtag PKXD Spoiler, galera É um putãozinho que sempre lançando spoiler pra vocês, né Use aqui na descrição aqui do vídeo, tá E ela começa assim Olá, putão, jogando Mais uma vez fui atrás da Poppy Para tentar descobrir o que está apontando E dessa vez eu dei de cara com ela Acho que ela percebeu que eu estava tentando descobrir alguma fofoca Porque ela me perguntou O que você acha de ser desafiada todos os dias Galera, alguma coisa Tô dizendo que é alguma coisa Dentro do PKXD aqui dentro Ó, o pezinho dela aqui tá diferente, hein, galera Não sei por que esse pezinho aqui tá meio diferente Não tô entendendo muito Não tem mais fotinho Então continua aqui, ó Não entendi nada Mas será que é uma dica? Hum, desafios como? Afinal Quando perguntei ela me respondeu com outras perguntas Você não acha desafios nos tiram do tédio? E se você pudesse fazer tantas coisas legais Que nunca mais ficasse entediada? Nossa, essas perguntas são difíceis Mas me diz Que desafios você acha que ela está planejando para acabar com o tédio? Beijinhos Galera, esse foi o e-mail com spoiler, né Mas atualizou e veio o e-mail ao mesmo tempo Então eu não entendi nada, galera Não entendi nada Me ajudem, por favor Eu, como eu já tenho falando Eu acho que esses minigames aqui Esses x-bits aqui Esses sports aqui Ou até mesmo esse x-demoji Vai vir, galera Pro PKXD Ele vai estar liberado agora já Na próxima atualização, né Antes do evento de Natal, galera Vai ter evento de Natal Vai ter livezinho aqui no canal Galera, vai ter muito conteúdo Sobre PKXD Então se você é um amante aí de PKXD Você gosta de PKXD E não é inscrito aqui no canal Galera, se inscreve, tá Se inscreve porque todos os dias Eu trago vídeo aqui no canal Bem legais E você sabe, né Que eu estou abrindo live Ontem eu não abri live Galera, porque eu estou com um problema na minha garganta Estou mal aqui da garganta Mas sempre trazendo conteúdo para vocês Então só peço o seu like Sua inscrição E para você ativar as notificações aqui Que vai dar bom, hein, galera E olha só Me acompanha esses links aqui na descrição Do meu Instagram Meu Instagram particular E meu Instagram também Do Pudor Jogando Tá, galera Então é Muito obrigado você que assistiu o vídeo inteiro Deixou o seu like E é nóis, galera Forte abraço E me saiba no próximo vídeo Tchau 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 Tchau